Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, moleque, daquele jeito, no pique do West. E agora é a parte 2 do fluxo das universitárias, né mano? Vamos passar no fluxo, que agora o fluxo tá mais pesado que nunca. Vai anoitecer, tá ligado? E depois a filmagem já não fica mais boa. Deu uma ambulância ali, pelo jeito já deu merda, alguém deu PT. Um pouquinho de PT dá mesmo, né mano? Tá chegando aí agora, mano, se inscreve. Beleza tio? Bom? Vou passar aqui no meio aqui. Quer mandar? Vou. Quer ir junto, você vê o rolê? Vamos, vai. Vamos que vamos. E mano, tá chegando aí agora, se inscreve, vamos deixar o like. Aí sim, hein? Tanto de latinha na antena. Vamos deixar o like, vamos estrondar o like desse vídeo, rapaziada. O bagulho aqui demonstra, mano, as meninas dá risada e pá. Eu quero é levar a mão na garupa, mas, ultimamente, ninguém me quer mais não. A ambulância tá aí, mano. O que que isso aconteceu? Mano do céu, o bagulho aqui tá lotado, viado. O bagulho tá fumegando. Fumegando mesmo. Eeeh! Eeeh! Braula na diagonal. É o Mike! Eeeh, mano! É o Mike! É o Mike, cara! É o Mike! Beleza tio? Que bom! Tamo junto! Vamos lá! Ai, ai, vamos passar causando, moleque. Vou passar roubando a cena, mas nem pá, né? Aglomeração total, né mano? Porque, por volta das aulas, tá ligado? Mas é até mais qualidade. Porque, quando tá lotadão mesmo, 100%, a gente não consegue nem andar com a moto. Eeeh, beleza? O fluxo mesmo tá ali, ó. Ali que tá o fluxo. Tio Jota entra em choque, mano. Rapaziada gosta do barueiro. É, nois! Vou voltar pra pegar um bombom, hein? Tamo junto! Isso é louco! Vamos ver, a gente tá... O bagulho tá, hein? Tá zica, mano. Aceita até cartão na Fiorino aqui, mano. Fiorino da cachaça. Aí sim! Cerveja local. Nunca vi essa cerveja na vida, não. Nossa, esse bagulho tá estralando, filho. Beleza, mano? Belezinha? É, nóis! É, volta às aulas da UEL, né? Saiu na acelera. Os novinhos em cima da caminete, ele só dançando. Coral! É isso, cuzão! Você é louco! Causa mais que tudo. Causa mais que o carro da pamonha. É um smurf. Aí sim! Ai, cara! E aí, moleque! Beleza? Mano, aqui pra frente não tem nada no final da rua. Vamos voltar! Vamos voltar! Tá ligado? Nós temos que voltar. Se não voltar, nós não é o mic, parceiro. Então, a câmera tá gravando. Não dá nem pra ver, mano, tá? Graças a Deus. Toda vez ela para, mano. Vocês têm que ver o tanto de vídeo que eu perco. Posso que a câmera para de gravar. Quero ver lá pra frente agora. Vamos atravessar aqui, ó. Tira aí, tira aí. Eita, tá desligado o troço? Não, tá. Tá economizando no brilho. É, nóis. É porque a mão tudo roxa. Os caras tá roxo, fi. Você é louco. Os novinhos dançando. E aí? 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 O Davi tá louco, fi. Ô, fiscal! Foi mal aí! Foi mal aí! Se aparecer moto menos barulhento que a minha, você muda Conhece o Rodriguinho? Rodriguinho? Conheço Ah, eu sou amigo dele, é namorado Já o cola ali Você é louco, só tem louco Por isso que eu guardo aqui, só tem louco É nóis Não, tá dirigindo japonês, não bebe quando dirige É errado Eu lembro, lógico que eu lembro Você é o japonês da Catuaba Só no corote Aí sim, molecão Meu Deus, agora embrasou foi tudo aqui Tá vindo ambulância, tá vindo carro O bagulho tá louco Quero ver como que nóis passa XJ só que esquenta Ih, que vai ser bolo louco pra passar, hein É o fluxo das universitárias, né tio? Se não tiver bolo louco pra passar, não é o fluxo O bagulho aqui é zica Já fiz? Passa até cartão? Aí eu entregue em qualquer lugar Passa até cartão? Carril cheio Novinha do carro vermelho tá travado Ah, não vai tentando, né? Por cima não tem como Obrigado, moço Muito bom Mano do céu, escapa minha perna, fi Vai, corte aí, vai Beleza, tio? É, nóis O bagulho tá indo pro morador de corote aqui Que o rolê hoje é um penbar de corote Parece que todo mundo tá com corote, mano Você é louco Tem ambulância Ambulância no fluxo Pesado Opa, opa, opa Passou Você é louco O bagulho aqui é zica, fi Tem o ouvido mesmo O bagulho é louco E aí, rapaziada Firmeza? Beleza, tio? Tamo junto Você é louco, mano Nossa senhora É, nóis Essa dancinha aí É a dancinha do movimento Meu Deus O bagulho é vista a aglomeração mesmo, hein Beleza, tio? É disso pra pior hoje aqui Porque aqui vai ficar louco Vai anoitecer e o pó vai tourar, mano Pesado O fluxo da universitária não tem igual mesmo, né, mano Não tem igual Essa rabeta, cuzão Parece da XJ Tão empinada que é o bagulho O bagulho é grande mesmo, hein Deus do comando Cê é louco? Montanha de ônibus ali lotado Lotado de mina, mano É o El Esse El é um orgulho pra Londrina, fi Pesadão Pesadão E né, rapaziada Eu vou encostar ali Pra ver se eu gravo mais rolê pra vocês, tá ligado? Deixa o like no vídeo Vamos arrebentar o like Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Cês são foda Me segue no Instagram Que tá na descrição do vídeo Segue lá, tá ligado? Que eu posto bastante coisa por lá Inclusive algumas novidades do rolê que eu tô postando Essa estradinha aqui, mano É a estradinha na rua de trás É de terra mesmo Paraná, o bagulho é louco Uma ambulância A ambulância conseguiu sair Os mano da ambulância Sai dando risada, né Meu amor de mina No fluxo Nessas horas vale a pena Zé louco, cachoeira E agora vamos encostar ali, né, mano Vamos encostar ali Pra ver o que que tá pegando Se todo mundo manda cortar a gira Se todo mundo que manda cortar a gira eu corto, tá? Minha moto explode De ideia, mano Que explode Agora nós temos que parar ali, fi Pra parar ali que é o problema O maior problema é parar, tá ligado? Parar que é o B.O. E a moto vai esquentando Conforme você vai parando, tá ligado? O bagulho é louco É nóis Quero ver pra me encostar ali agora Vou encostar aqui mesmo, ó Vou encostar pra lá Vou encostar lá onde que eu tava, fi É nóis Tirei, tirei É nóis Tamo junto, molecão É nóis Tem que tomar cuidado no rolê Porque é muita gente, né, mano O bagulho aqui, vixe, mano Estrala Beleza, tio? O bagulho aqui fomega demais Tá ligado? Demais, demais Tem que encostar a motoca E rapaziada, vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo E até a próxima, hein? Valeu Fui! 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 Fui!